No primeiro teve duas grandes oportunidades, o Grêmio brilhou, olha o Grêmio, Jael para o Cícero! Gol do Imortal! Sabe de quem? Cícero! Camisa 27! Uma escolha de Renato Gaúcho, o último a chegar para compor o elenco do Grêmio! Valeu a persistência, a insistência, dois que entraram a pouco, de Jael para Cícero, gol chorado na arena do Grêmio! Caprichou Jael, emendou o Cícero, venceu o Andrada e bota o Grêmio na frente! Explode a torcida azul em todo o Brasil! Um herói improvável! Cícero! Um para o Grêmio, zero para o Lanús! É para fazer o gol! É para continuar vivo na Libertadores! Ali o Kahneman, um gigantão, hein? Um gigantão em campo hoje! A cobrança, o toque de cabeça! A bola colocada no primeiro pau! A bola colocada no primeiro pau! Com muita categoria pelo Luan! É! É imortal tricolor! Você vê de novo a movimentação! Ele sobe antes dos grambalhões! Coloca a cabeça na bola! De cuca legal! Ela toca no travessão e vai para o fundo da grade! Esse é o campeão da Libertadores da América! Este é o imortal tricolor! É festa na arena do Grêmio! O torcedor olha para o Alisson, ele olha para o torcedor e diz... A felicidade mora aqui! Edilson vai para a bola! Pé direito do Edilson! Bários! Gol! Do Grêmio! Sabe de quem? Lucas Barrios! É o nome da emoção! 17 do segundo tempo! Na cobrança de falta, a jogada vem! Lucas Barrios, ele é muito forte no alto! Ele sobe! Jogadores do Botafogo reclamam de uma falta dele! De cabeça, ele vence o Gatito Fernandes! E bota o Grêmio na frente do placar! Domina o Léo Moura, André está na cara do gol! Léo Moura cortou o Marlos Moreno! Foi para a área o Léo Moura! Tabelinha com o Ramiro! Léo Moura no fundo, cruzamento! No ar! Gol! Do Grêmio! Do Grêmio! Sabe de quem? Léo Moura é o nome da emoção! Um gol com o DNA do Grêmio! Léo Moura! Ramiro! Devolução impecável! Passe açucarado para o fundo da rede rubro-negra! Luan! Que gol faz o Grêmio! Voltam o Fifeiros, que busca o Lucas Coelho, que busca o Rodriguinho! Pinto a chance, o Rodriguinho e a rede! Gol! O do Grêmio! Dudu! O gol imortal aos 38 minutos de jogo no segundo tempo na Arena! Lucas Coelho, o Rodriguinho no fundo, o Dudu! Escola dentro do gol! Lance Legal, agora valeu! Nem o Papa salvou! Dudu vem para a rede! E o Grêmio faz 1x0 no fim do jogo! O resultado que aumenta a esperança, faz o Grêmio sobreviver na Libertadores América! Que leva o confronto para os pênaltis! Que rasga de emoção o torcedor em Porto Alegre e em todo o Brasil! Everton chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento! Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! 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 Do Grêmio! É o gol do título! É o gol do penta campeonato da Copa do Brasil! O Bolanhos entrou para meter a bola para dentro! Aí vale a sabedoria, mas também vale a estrela do técnico! Outra grande jogada do Everton, cruzamento! Ela passou! Você vai rever agora! Agora no placar agregado! Com o tempo regulamentar estourado! 4 para o Grêmio, 1 para o Atlético! 3x1 no primeiro jogo! 1x0 no segundo! Vamos com o Alisson! Paulo Miranda na área! Só que o cruzamento foi baixo, hein? Tem Leonardo por aqui! E aí! E aí! GOOOOOOOL! É de Leonardo! É do todo da América! É do imortal tricolor! Ah! Uma copeira aparece! No cruzamento desviado, Leonardo! Eu não tenho mais nenhuma dúvida! Deus é gaúcho! Despora em Mango! Foi Maragato ou foi Shimango? É a mão de vida em Porto Alegre! Num jogo em que o Grêmio não se encontrava! Quem vai? Jean-Pierre bateu, passou pela barreira! GOOOOOOOL! Jean-Pierre! Gol do Grêmio! E provoca, claro, uma vibração intensa nas arquibancadas da arena! E muita comemoração em campo! Olha como ele bateu! Ele não passou por baixo da barreira, não, hein? A barreira pulou, mas ela passou pelo lado da barreira! E entrou ali, rente, a trava esquerda do Santos! O goleiro se estica, não consegue chegar! Bola pro fundo do gol! Luiz Soares, atenção! Saiu o goleiro, bateu o primeiro! GOOOOOOOL! Adivinha! Dele, 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 Luiz Soares! Pro Grêmio! Dois quilos de picanha por mês pra ele! Já sendo justificados no primeiro lance! Toque na bola! Toque claro, com tranquilidade! O primeiro toque propriamente na bola! Em que ele teve a mínima condição! Ele já coloca pro fundo do gol! Soares, el pistoleiro! Bienvenido a Brasil! Marcelo Oliveira ganhou! Bobo passa no meio! Ele tocou! Que bolão pro Bobo! Cara a cara, Bobo! Bateu pro cobertura! GOOOOOOOL! O do Grêmio! E é de Bobo, número 13! Uma bola açucarada de Marcelo Oliveira! Na saída de Paulo Vítor! Com requintes de crueldade pra tocar! Um totozinho pro cobertura! Pra fazer o segundo do Grêmio! Definindo a parada aqui em Porto Alegre! E aí